Fala galera do canal, mais um dia de airsoft, pé na estrada, rumo ao Rio de Janeiro, é... Jogamos hoje aqui na La Casa de Papel, né Ferreira? Olha o Ferreira aqui, tá comendo o que Ferreira? Biscotinho, saudável. Presuntinho? Não, com o irmão dele, um feijãozinho lá, sei lá. Queijinho. Então, é... Cara, ontem, né, vocês viram no vídeo anterior o quanto choveu aqui em Itajubá, a gente já chegou, em Resende a gente já pegou chuva e... Enfim, até madrugada em Itajubá chovendo, cara, só que os deuses da carcarada eram um refresco pra gente. Hoje o dia tá lindo, céu azul. É... E o jogo foi muito bom, queria agradecer muito a todo mundo que saiu de casa pra esse jogo, saiu do seu bairro, do seu estado. Porque não é fácil, velho, as pessoas acham que é brincadeira o que a gente faz, é complicado, tem que ter força, tem que gostar do que faz. Então, como é que a gente volta, velho? É, todo mundo estrupiado. Mas, o... Agradecer ao Guerrilha, a organização toda, o pessoal teve o maior cuidado. A galera vibrante pra caramba. Sim, pessoal, o vibrador mesmo. É, a galera de Minas aí, a galera de São Paulo que veio também, vibrando mesmo. Porra, se tivesse que se jogar, se tivesse que dar pirueta, o cara dava mesmo. E... Muito legal, cara, muito legal. Valeu muito a pena. É... Eu acho que eu posso falar pelos outros também. Menos pelo Fernando, porque ele é o mais... Coisa. Que... Que a gente agradece muito. O G19 agradece. Agradece a todo mundo. Quer ver, ó. Né, Fernando? Viu? Falei pra você? Falei pra você. Tu viu a hora que o Ferreira não morre, cara? O Ferreira não morre? Agora eu vi a cor. É a raiz do dedo. Ai, meu Deus do céu. Quando o silêncio impera dentro do carro, é a hora mais perigosa. É. O garrite tá lá, ó. Pronto? Pronto pra tudo. Invite. O garrite tá lá, pronto pra tudo. É nessa hora você vai falar. Você conhece a camisa Arme, da Invictus? Isso. Camisa Tec. Essa aqui, galera, que eu tô vestindo, é a camisa Tec. Quando o silêncio... Multicam Black. Multicam Black? É. Que bonito dela, né? Bonita essa camisa. Bonita sua camisa, Fernandinho. E, ó. Camisa da Invictus também. Essa daqui é especial pro Jazz Diamante. É só pra quem viaja internacional, não é isso? Nenhum outro time, nem outra loja tem. Isso. E o garrite tá lá, ó. O garrite tá na atividade lá. Já me pularam. O problema do silêncio, imperaram. É nem a questão do perigo ser com o motorista. São com os passageiros que se demôniam. A galera aqui é sacaneada. Então a gente fica alerta. Que absurdo. O momento mais chato da viagem é essa serra, né, cara? Eu passei mal na vida. O Fernando, que ele já não tem uma saúde muito boa, ele, porra, quase morreu aqui na serra aqui. Ficou mais branco que ele é. Até nem acostamento. Ficou pálido. Eu falei, vai morrer. Mas o garrite fez uma respiração boca a boca nele e salvou ele. Salvei, meu amigo. Salvei. Né? Me deve a vida. Quem tá falando isso? Quando a gente conversa. Olha lá, nós temos ainda 3 horas e 40 pela frente e 273 quilômetros. Vocês vão curtindo aí o AdSumos Airsoft. Aí, AdSumos. Manda um tchauzinho aí. Também achei essa caralho. Aqui a cinema muda, a gente não fala nenhum. Olha o dono da câmera A cara de Satisfeito que ele tá Ele não queria comer Eu tô falando com o vídeo Pra todo mundo igual Então galera, a gente tá almoçando Depois de dois dias Depois de dois dias exagero Mas ontem a gente não comeu comigo O Maia O Maia que você tá vendo aqui Tava desesperado atrás de um prato de comida Esse é o terceiro Que a gente parou num restaurante aqui Na beira da estrada Que ele é o seguinte Sirva-se como o quanto você aguentar Só que eles não conheciam o Maia A menina já tirou o papel Já tiraram o papel ali Que libera a comida Porque não tão aguentando ele Como diz o pessoal lá no Rio O cara come com a fome de dez mendigo Né? Dez mecânico Dez mecânico No caso dele Mas a galera tá calada O primeiro momento que ninguém tá falando nada aqui Bom galera Já estamos Bom, estamos no Rio de Janeiro há muito tempo na verdade Estamos na altura de volta redonda O que eu posso dizer da viagem Aquilo que eu digo sempre Que a gente estava até comentando que o jogo A operação Na verdade Ela é um bônus Da viagem Né? Que o O que a gente guarda muito De lembrança é São os amigos As brincadeiras A amizade Que mesmo É A gente é teu amigo Já E E o jogo vem de graça Assim, sabe? Um bônus E todas as vezes são assim Por exemplo Na Carcará A gente se divertiu Mas não teve bônus Enfim Eu acho Vocês entenderam que As pessoas que a gente conhecem O Airsoft É A gente proporciona Boas amizades E conhecer bons lugares E novas pessoas Isso é Muito bom E A gente agradece Né Fernando? Não Eu ia falar que não Não, agradeço Né Garrete? Com certeza Agradece a todos Que puderam participar Dessa Até o Adsumus agradece Falar nisso Só quem não conhece Entra aí no canal Do Adsumus Adsumus Airsoft www. . 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 E eu me despeço E logo mais Em pouco tempo A gente volta pra estrada Já tem mais novidades aí Só que eu não vou falar agora Beleza? Até mais, um abraço aí Vambora Legenda por Sônia Ruberti